O que é o programa de saúde total? João capítulo 3, versículo 16 Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho inigento Para que todo que me lê crê não pereça, mas tenha vida eterna Amém, nós vamos fazer uma oração nesse momento Senhor nosso Deus, nosso Pai que habita nas alturas dos céus Em nome de Jesus, teu Filho amado Nós encontramos perante a tua amável presença Levando nossos pensamentos às alturas Agradecido Senhor por mais esta oportunidade de estarmos aqui reunidos Para ouvirmos a tua palavra também com relações à saúde Abençoa Senhor todos os ouvintes Que eles possam ser cada dia mais ser agraciados por ti E que cada dia possamos ter a saúde física e a saúde espiritual Abençoa todos os teus servos que irão compartilhar conosco nesta tarde Te damos a tua graça em nome de Jesus Amém Aparece um negocinho aí O Marcos, pega a câmera ali e dá uma filmada ao ambiente que ela está filmando Os meus olhos, a morte e o vento fechai Esperareis, o trabalho não vai sofrer Pois, por que? Tem bastante química aqui Aparece um negocinho aí Agora, que o povo é na sua baixa Onde está no inferno? Всегдаrafts Eu sabia que isso antes Sério? Filmar as meninas Bem-vindas E quando os meus olhos a morte vier Gravando E Jesus vai sofrer por subir A não ser Dia vira Oi, 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 oi Oi, 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 oi Oi, 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 oi Muito legal Você está ouvindo Saúde Total A natureza cuidando de você Boa 2 e 6 Saúde Total Estamos felizes Nesta tarde sábado Mais uma vez aqui com você no programa Saúde Total Você é muito bem-vindo a essa programação Lembrando que você pode ligar e participar Aqui no nosso telefone Tem três linhas disponíveis pra você 30 15 18 00 Você liga, faz sua pergunta de saúde Quer mandar um alô Nós estaremos transmitindo aquele abraço pra você Aqui, tá? 30 15 18 00 Agora nesse momento a gente quer dar um boa tarde aqui Pro nosso colega que estão conosco no estúdio Hoje aqui Na verdade tem um monte de gente Mas nós queremos cumprimentar todos que estão aqui Primeiro o Reinaldo Boa tarde, Reinaldo Boa tarde, Maurício Boa tarde, ouvinte da Rádio Cultura O programa Saúde Total É um prazer pra vocês aqui nesta tarde O Reinaldo é de Santa Catarina, hein, Reinaldo? Santa Catarina Você vai com a cidade de Santa Catarina? É em Maruí Maruí, olha aí Está participando de um curso aqui Nós estamos participando juntos E o Reinaldo está aqui conosco hoje nesta tarde Ele vai falar de saúde pra você Ele é gaúcho É gaúcho, hein? Gaúcho É gente boa, hein? É Muito bem Nós temos também aqui o César Barros Também é gaúcho também, não? Também é gaúcho Gaúcho também, né? Gaúcho, já Ainda hoje é gaúcho Atualmente o maior em Tubarão Tubarão, Santa Catarina E também é um privilégio estar aqui convosco Na Rádio Cultura, né E vamos decorrer aqui Trabalhar um pouquinho em cima da saúde Ô César, você faz um programa em Santa Catarina, é isso? Em Tubarão Faz um mês, um mês e pouco Ah é? Também sem iniciar Temos muito, muito a aprender Foi naquela rádio que você faz o programa Foi eu que liguei pela primeira vez Justamente Foi logo no início Justamente Me lembra E nós temos aqui conosco também O outro colega aqui O Isaac Isaac Boa tarde, Isaac Boa tarde Tudo bem contigo? Tudo bem É um prazer estar aqui ouvindo vocês E cada dia mais aprender mais sobre vocês Saúde total na área Ô Isaac Isaac é um estudioso de fazer um curso, né Teologia Muito bem E temos também o Wesley Boa tarde, Wesley O Wesley tá sorridente, né Wesley? Que lindo da vida E aí Wesley? Boa tarde, boa tarde a todos aqueles ouvintes Estamos felizes, né Maurício? Os pessoal aqui, tudo com a gente aqui É verdade Os ouvintes também vão com certeza ficar felizes aí com a participação de todos E o Wesley, na verdade, já fez programa aqui na Cultura Ele faz toda quinta-feira lá na rádio Continental, né? Às 8 horas da noite Temos também o Marcos, diretor do programa Saúde Total Olha aí, o Marcos, boa noite Boa tarde, boa noite Boa tarde, Maurício Boa tarde também a todos os nossos ouvintes E todos os colegas que estão aqui no estúdio É um prazer muito grande estar aqui E quando eu não estou aqui Eu estou com o rádio ligado no Saúde Total O meu com o Saúde Total do sábado às 14 horas Marcos, é bem-vindo ao programa Saúde Total Temos também as moças aqui que veio Deixar o Saúde Total mais lindo, né? Raquel, boa tarde, Raquel Boa tarde, Maurício Boa tarde A todos os ouvintes da Rádio Saúde Total É um prazer estar com vocês Obrigado por ter vindo E a Cátia também Boa tarde, Cátia Boa tarde, pessoal Boa tarde, Maurício Boa tarde para todos os ouvintes da rádio Estamos aqui ligados nesse programa E sei que vai ser de muita utilidade para todos nós E é um prazer estar com vocês aqui nesse dia Muito obrigado Temos também aqui a Solange Lima Ela está no telefone agora O Pedro Silva Boa tarde, Pedro O Pedro Silva está conosco também aqui É, uma boa tarde a vocês todos Ele está feliz porque tem bastante gaúcha aqui, né, Pedro? Exatamente Agora bate no Pedro para recorrer Pensou em bater em mim Já viu como é que fica o negócio, né? Então, boa tarde a vocês E também aos prezados ouvintes Se falar qualquer coisinha para o Pedro Hoje aparece gaúcha de todo lado Para defender o Pedro Olha, Pedro, você está bem hoje, hein? Zé de Lima Boa tarde, Zé de Lima Boa tarde, Maurício Boa tarde, nós queridos ouvintes Olha, está animado o programa aqui hoje Nós estamos nos 10 aqui É verdade Maravilha isso aqui, né? E também agradecemos o nosso diretor, né? Mão Marcos Está conosco aqui hoje também Estamos felizes, né? E temos também o Sérgio Baier Está aqui conosco também O Sérgio Baier é o outro, né? Boa tarde, Sérgio Olá, boa tarde Boa tarde, Maurício A todos os colegas que estão aqui Também a todos os ouvintes da Rádio Cultura No programa de saúde total Que Deus possa abençoar todos Que possamos ter a cada dia Saúde física, espiritual Que possamos levar nossos pensamentos aos céus E com certeza Deus tem um propósito na vida de cada um Que Deus abençoe a todos Então é isso aí Nós já cumprimentamos os nossos colegas que estão aqui Também a Solange já está atendendo alguém ali no telefone E você pode ligar no 3015-1800 O Sérgio está aqui para atender Nós temos várias pessoas que podem atender Tem mais duas secretárias hoje aqui, né? Então você pode ligar e participar E você pode ligar e participar E você pode ligar e participar